E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Tá bom, então vamo fazer assim. Sua vó tá passando bem mais visão do que o Tavim. Meu irmão não trata, a puta passa visão, Tavim morre de catarata. Ela só fazima, mas você pegou a 8. Se apressou, então também vou fazer 8. Aí rapaziada, ouve algum engano, o Tavim tá com 16 é 4 anos. Aê, 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 aê. A gente tem 16 há 4 anos nessa biquíni, faz de uma melodia, estoura o rir, já tá com uma hambúrguise. Aê, Lucão, você não tem a rima, é catarata, já volto na catarata da cima. É a Melody, mas não tem melodia. Amigo, na moral, seu falsete tá em dia. Aê, pelo amor de Deus, irmão, se você é a Melody, então fala pro Faustão. Aê, não, mano, vem, eu boto aqui o Fii, eu te ganho com o Faustão. Aê, você não ganha essa parada, só o meu falsete e a sua rima é mais piada. Aê, rapaziada, esse boda é um lacaio. Algum pirata, vem buscar aí o papagaio. Opa, capa, capa, cura! Filaram nessa rua. Aê, aê, aê. Aê, 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 aê. Aí cê falou lá cê é de papagaio. Aí papagaio é você, porque cê fala o paparalho. Aí não, mano, aqui eu chego e cê curtua. Eu passo paulente, mas vem cá o porco da rua. Calma, mano, cê tá querendo arrancar grito. Se eu falar tudo que eu faço é um texto escrito. Aí, cê não entende, eu já passei sufranco. Se hoje eu falo muito, não é porque eu já fiz do pobre Nossa, ela de palma Ei, 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 ei Cê negou o boa noite Agora eu vou entrando no caminho Vou te mostrando que Mesmo assim cê morre sozinho Sabe por que que cê morre sozinho? Parra de zona norte Mas na norte eu só conheço o Renanzinho Enquanto você vai tomar porrada Agora eu vou te abastando Na sua caminhada Eu sei que sou apontado Eu sei que eu sou julgado Mas só ganhou colisão Porque o esparca era jurado E se você tinha um botando no prado E agora ele já me empolgado Mas você não vai passar de um frustrado Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não comou na norte de FP Você não comou na luta de perigo Eu colhei na norte do LJ Bate você e todos os seus amigos Bate você e todos os seus amigos Bate você e o senhor vai chorar Tudo que faz sem você Se botou lá em Paulo até que me bateu Invernemente isso é mentira Isso nunca que aconteceu Enquanto eu vou mostrando Só te mostro que eu prospero Bate no tanquinho no colisão Toda vez que cê abraçou pode estar dois a zero Blá, 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 blá Blá, 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 blá Desculpa de quem tá perdendo a batalha E não sabe quando vai chorar Mas tá bom, pai Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando Tá mostrando talento Caraca, Johnny Pensei que o prado ainda tava aqui dentro Um, dois, dois, um Bordo no peso Vencimento, vem regime Tá no bolso aqui do Johnny E no bolso do teu time Não Espera um pouco O que que aconteceu Sua rima no bolso Quer falar de bolso Depois do desastre Cê conhece o meu Daí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mate da mão dele Que sozinho já vi que não consegue Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Menor se dá uma segurada porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez você não rimou foi nada Suave, vou seguindo e é sem drama Mas vamos voltar sobre o assunto do programa Vamos fazer assim, você toma um chote na bunda Você teve um domingo legal e uma péssima segunda Vai, é boa, não sei o que, normais Mudando as cordas vocais, você só fala sobre genitais Esquece que o rosto e o faro, esquece que o vaio é namoro Quem é cria de favela sabe, nós se garante só que eu desenrolo Se garante só que eu desenrolo Mas mano, você tá ligado que sua atitude daqui não vai tirar pra moro Não importa se é dono, se é prata não, mano, você saiu com ouro Hoje o neo vai sair tão bateado como se fosse uma fatia de bolo Uma fatia de bolo e você vai cair no tatame Já que você veio lá, zinato que o mano sai cortado igual origami Cê sabe, contado, e eu vou virar uma fatia de bolo Mas o aniversário é do adversário que hoje fez papel de tolo Fala um corte no seu versado Eu vou te mostrar que como MC, você tá sendo bem empacado Você tá sendo bem vacaçado, falou de origami, agora versado Eu sou tipo origami, porque todo trabalho que eu faço é dobrado Fala um corte no tatame, você sabe, essa rima foi louca Mas hoje eu te dobro, hoje eu te cobre, guardo dentro do guarda-roupa Você vai perceber, meu mano, que agora na rima eu me aprofundo Mas o guarda-roupa não leva pra nárnia, meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa não vai levar pra nárnia Mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa, não dava amor, eu morro cabide Mas com uma ideia que sai da minha boca, no rap não foi, só toca Rashid Só toca Rashid, se é peso, mozca, se é um fracassado Já que o beat te abride, falou de cabide, seu corpo fica pinturado Aí eu falo, agora você vai perceber, aliado, que hoje você foi quebrado Tenta na próxima, é isso aí E até lá, salva de geral Esse é o papi, tá cheio de caô Tava aposentado, eu nem sei por que voltou Sem caô, porra, porra, sem caô Voltar pra rima, se faz igual o Mike, fica de apresentador Demorou Po, 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 po... Só rima clichê, só rima clichê Realmente é verdadeiro Eu já aqui tô rimando mó mal, te ganhei no segundo e levei pro terceiro Mas não dá nada, essa é a verdade, vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuo em vocês, eu vou botar dentro Pra rar a boca de eles, aqui é o arrumar de mó você Tá ligado, meu mano, você é o braço Só que não, só que não, que hoje cê tá tomando no ral Mas cê sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado que né Hoje cê morre com o nico Já pegou o toco na mão Vem e falou de cê morre por liga Se você é um MC decorando da hora Mas como eu, Joyce, mas ninguém liga Mas independente, volta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de beijo Vamos pegar e sentar como o pajão, homie run Essa não é o estudo que eu falo pra tu Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe tão mano que tudo é suja de um homem Cê quer fazer o romer o anjoado? Segurar o taco dos olhos Vamos fazer o romer o homem pagamente Essa é a verdade, essa é o plágio Cê tomou tanto no churro Que sua cara tá fora do estádio Essa é a verdade, mano, aqui eu vou dizer Demora você ganhou porque cê tem que ter agir Mas se continuar comigo, dá aí que bate você Tá ligada desse jeito, quanto o sistema Já tá ligada até o fijó, sempre é meu lema Rimar comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat, que é de bandido com o terror do da cena Aí se você não é de rir, eu sei que cê não tem Eu sei que você não corra, se falta pela de cem Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo fofo está aí na terra de rima Cê não é ninguém E já tá ciente Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem, é delinquente Não me lembra, respeite em mim se é batida Quando que o daquela te filmou na sua corrida? É meu parceiro, a minha ideia não vinga Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Mas tá feita a hora, cê paga de braço Mas pra mim eu já sei que cê só para de largar Uma vida, você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O da Tena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma, quando o pavelado é alvejado Não vê quando nós faz o corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu nunca tô pé na boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou Sou coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome cê conhece Conheço sem seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano, eu já não nego Pra ser coiote Põe no seu cu Eu sou caramelo Põe, 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 põe